Nesses anos todos de Fórmula 1, a gente aprendeu muito, aprendeu que conhecimento e tecnologia fazem diferença. E é isso que a gente tem da Shell. A experiência, o conhecimento e a tecnologia de um líder mundial em combustíveis e lubrificantes. É isso tudo que leva à vitória. Essa liderança e tecnologia você tem no Brasil, em qualquer posto Shell. Legenda por Sônia Ruberti